A Polícia Militar encontrou um novo jeito de ficar mais próxima da sociedade. As atividades físicas dos alunos soldados que antes eram feitas dentro dos quartéis, agora acontecem em praças e parques da capital. Veja mais detalhes com o Marcílio Velasco e Edson Couto. Quem pratica atividades físicas nos parques e praças de Goiânia já deve ter percebido a presença dessas turmas uniformizadas. São alunos da Polícia Militar, soldados e cadetes em cursos de formação que deixaram o pátio da academia para fazer exercícios em vários locais da cidade. Os estudantes podem ser vistos nos parques Vaca Brava e Flamboyant, no Lago das Rosas e também na Praça Universitária. O projeto Saúde e Segurança começou há um mês e vem atraindo a atenção da comunidade. É muito positivo. Toda manhã eu vejo e à tarde também. Ainda moro bem aqui, próximo, em frente, tenho percebido todo o vírus daqui. Os exercícios físicos fazem parte das atividades diárias dos policiais. E praticar ao ar livre é uma oportunidade de estar ao lado da natureza e, principalmente, próximo à comunidade, interagindo e garantindo mais segurança. É bem-vindo. Faz parte do contexto deles, né? Então é importante. Dá mais segurança para vocês? Também. Essas turmas devem continuar frequentando os parques de Goiânia até julho do ano que vem. E como o resultado tem sido positivo, a proposta é que outras turmas continuem com o projeto. Após o desenvolvimento da conclusão dessas atividades, nós poderemos implementar com outras turmas no que tange a questão de atualização e especialização que são desenvolvidas também na academia. Então, vamos lá.